Olá, bem-vindo ao FAB em Destaque. Estamos aqui na Base Aérea de Santa Maria, acompanhando o exercício Conjunto Escudo Tínia 2022. Aqui estão operando as aeronaves de transporte KC-130, KC-390, C-105 e C-95, e o helicóptero H-60 Black Hawk e as aeronaves de defesa antiaérea A-29 e A-1. O exercício simula o ambiente de guerra convencional, também chamada de guerra regular, além de treinar as antiaéreas em cenário de guerra simulada. Diversas frações de artilharia antiaérea foram empregadas no treinamento em terrenos da cidade de Santana da Boa Vista e Caçapava do Sul. Fique com a gente e acompanhe o que foi destaque na semana de 11 a 17 de novembro. Segurança das aeronaves. É assim que se pode definir a atividade de inspeção em voo da Força Aérea Brasileira. E para exaltar a importância da atividade, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo de CEA realizou a cerimônia militar de diplomação do curso de inspeção em voo, em sessão solene, realizada no Instituto de Controle do Espaço Aéreo e CEA, em São José dos Campos, São Paulo. Comemorado no dia 11 de novembro, o material bélico da aeronáutica completou neste ano 78 anos de história. O especialista em material bélico é o responsável pelos serviços técnicos de manutenção, estocagem e instalação de materiais bélicos aéreo e terrestre. Com a chegada da aeronave F-39 Gritten, o supersônico da Força Aérea Brasileira, os artefatos bélicos continuam evoluindo com as mais avançadas tecnologias, elevando consideravelmente o poder de fogo da Força, como as aquisições de novos armamentos e bombas guiadas a GPS. Relevantes temas sobre o Programa Espacial Brasileiro foram debatidos na primeira conferência do espaço, que tem como foco principal o setor da defesa e, por objetivo, o nivelamento de conhecimento sobre a trajetória histórica das atividades espaciais no Brasil, sobre governança e as principais iniciativas em curso no setor estratégico espacial. O evento foi realizado no dia 16 de novembro pela Força Aérea Brasileira, por meio do Estado-Maior da Aeronáutica, intermédio da terceira subchefia, na Escola Superior de Defesa, em Brasília, Distrito Federal. Esta edição do Fabem Destaque fica por aqui. Para acompanhar outras notícias, acesse as nossas redes sociais, inscreva-se em nosso canal no YouTube e fique por dentro de tudo o que acontece na Força Aérea Brasileira. Até a próxima semana!